E aí, Dino Loucas, Dino Loucas, aqui é o Gui, e nesse vídeo eu vou estrear um novo quadro no canal. Para quem já é inscrito há mais tempo, já sabe que eu sempre estou trazendo o React reagindo a coleção completa de dinossauros dos inscritos, que eu vou deixar no card e na descrição para quem ainda não viu, mas agora eu vou trazer um outro tipo de React aqui no canal, e vai ser o React reagindo aos híbridos dos inscritos. Mas você deve estar se perguntando, como que vai funcionar? É o seguinte, os inscritos vão criar um híbrido e vão desenhar esse híbrido. E depois de terminar de desenhar, eles vão me enviar uma foto desse híbrido e eu vou reagir ao seu desenho. E para quem quiser participar, é só enviar essa foto pelo link do Instagram, que vai estar na descrição do vídeo. Mas antes de fazer esse desenho, leia todas as regras que eu deixei aí na descrição do vídeo, e eu vou explicar nesse vídeo também para vocês entenderem melhor. Então não esqueçam de ler as regras, hein? Tem bastante. E para dar início a esse React, eu pedi para os inscritos do grupo do WhatsApp para enviarem os seus desenhos. E olha, é um mais da hora que o outro, não sei quem é mais criativo. E se você quiser participar, é só enviar o seu também. E o próximo React, reagindo aos híbridos dos inscritos, vai acontecer quando esse vídeo tiver 1.500 views, 100 likes e 100 comentários. Então se a gente bater essa meta, logo logo vai ter mais desenhos passando aqui no canal. E 3 dos inscritos que eu vou passar o desenho nesse vídeo, o Pablo, o Max e o João Pedro, tem canal aqui no YouTube também. Então depois passem no canal dele e se inscrevam lá para dar uma força para eles. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E agora, antes do vídeo, vamos para as regras para quem quiser enviar o seu desenho para mim. Mas caso você não queira enviar o seu desenho, é só pular essa parte que o React vai estar logo em seguida. E a primeira regra é que para enviar o desenho para mim, você tem que tirar uma foto desse desenho em um ambiente bem iluminado. Ou seja, não é um vídeo, é uma foto. E é só o desenho, não é para você aparecer junto, tá? A segunda regra é que vocês estão livres para usar o que quiserem na criação do seu híbrido. Dinossauros, animais, máquinas, objetos, qualquer coisa. Porém, para ser um dinossauro, tem que ter pelo menos um dinossauro nessa mistura. Então não esqueçam de colocar pelo menos um dinossauro nisso tudo, hein? A terceira regra é que não há limites de integrantes nessa mistura. Ou seja, você pode colocar um, dois, três dinossauros, quatro animais, ou seja, quantos você quiser. A quarta regra é que o nome do híbrido deve estar escrito em cima do desenho com letras de forma maiúscula. E a quinta regra é que embaixo do desenho você tem que colocar todos os animais, dinossauros, objetos e máquinas que você usaram para criar esse híbrido. E tudo isso deve estar escrito também com letras de forma maiúscula. A sexta regra é que se o nome do seu híbrido for um nome impróprio de se pronunciar em público, ele vai ser descartado do react. E a sétima regra é que se o seu desenho estiver numa pose imprópria para ser mostrado em público, ele também vai ser descartado. Então essas foram as regras para você fazer o seu desenho e vocês devem seguir elas à risca para o seu desenho aparecer aqui no canal também. Mas agora que tudo foi esclarecido, bora ver o primeiro react do híbrido dos 12 inscritos. Então para começar o react aqui vamos reagir ao primeiro desenho, ao desenho do Christian. E o dinossauro dele se chama Indospino e os dois dinossauros que ele usou para fazer esse híbrido é o Indoraptor e o Spinossauro. Olha, dá para ver que ele tem uma vela nas costas, tem até um amarelo ali contornando a vela, aquele amarelo típico do Indoraptor. E dá para ver que ele tem a cor do Indoraptor, até uns fios amarelos na cabeça também que pertence ao Indoraptor. Uma boca bem vermelha, esse dentão, ainda dá para ver que tem dentes bem pontiagudos, então bem legal Christian, gostei para caramba, bem legal, bem criativo. É assim que eu quero os desenhos de vocês. Agora vamos para o segundo desenho do react, o desenho do Wendel. E olha, ele fez um dinossauro bem diferente, ele fez literalmente um fóssil vivo, um dinossauro esqueleto bem da hora. E esse híbrido é a fusão do Tiranossauro Rex, do Carnotauro e do Velociraptor. E ele fez uma versão esqueleto, ficou bem da hora, ficou bem criativo. E as cores ficaram bem legais, ficou bem interessante a cor, um céu azul, a graminha no fundo. E no fundo da graminha tem o Triceratops olhando ele de longe, com medo com certeza, né? E só uma dica, lembrem de pintar o desenho, porque isso deixa ele mais interessante ainda, beleza Dinolux? E agora vamos para o híbrido do Vitor, do canal Vitor Dinos. Olha que legal, ele fez um Spinorrex, que no caso é a fusão do Tiranossauro Rex com o Spinossauro. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. E a cor ficou bem legal, lembra bastante os dinossauros da Mattel. E as cores combinaram muito bem, um vermelho, um com amarelo, com esse azul no corpo inteiro. Aí na vela ele colocou um azul com um verde, ficou bem legal, combinou pra caramba. E dá pra ver que esse bicho mete medo, até medo dele. A cara de mal, esses dentões afiados na boca, essas garras aí. É, gostei de ver Vitor, gostei pra caramba, bem legal. Ficou bem criativo esse desenho. E agora vamos para o híbrido do Vitor Manuel. E o híbrido dele se chama Toronix, que é uma fusão do Carnotauro com o Baryonyx. E olha, ele fez um desenho bem detalhado, ele fez o dinossauro de um lado, e do outro ele já fez o esqueleto ali pra mostrar pra gente como que é o esqueleto desse bicho. E além disso tudo, ele colocou uma pessoa embaixo pra gente comparar o tamanho dele com o ser humano. Olha, ficou bem legal. Tem os dois chifres do Carnotauro, a cabeça comprida do Baryonyx. E nas costas é cheio de espinhos, como tem no Carnotauro, a gente vê bastante espinhos nas costas dele. Olha, ficou bem legal. Esse bicho dá medo, hein? Você é louco, o Dino Dino ia ficar morrendo de medo. E agora vamos para o desenho do Pedro Lucas. E olha, ele fez um dinossauro bem da hora também, hein? O híbrido dele se chama Spitaraptor. E é a fusão do Carnotauro, do Espinossauro e do Velociraptor. E dá pra gente ver claramente isso, ó. Ele tem ali os chifrinhos do Carnotauro em cima da cabeça. No corpo ele é cheio de espinhos também, ó. Até em cima da vela, que é do Espinossauro, dá pra ver que tem um pouco de espinho ali. E a marca clara do Velociraptor está nas unhas deles dos pés, né? Dá pra ver que ele tem aquela garra de Velociraptor erguida. É bem claro, ó. Bem legal, ficou bem legal. Dá pra ver que é uma família, ó. Um pai, uma mãe e um filhote, ó. Bem da hora, Pedro. Gostei pra caramba, ó. E as cores ficaram bem legais também, ó. Esse vermelho com preto, um amarelo na barriga. Ficou bem legal. É um bege, né? Um bege, um amarelo. Não sei que cor que é. Mas ficou bem legal. Gostei pra caramba, Pedro Lucas. Ficou bem criativo, ó. Nossa, ficou bem legal, hein? E já vão deixando aí nos comentários qual híbrido vocês mais gostaram desse react, hein? Já vão comentando aí. E agora vamos para o híbrido do Pedro Alfa. E olha que híbrido medonho, hein? Cê é louco. Cheio de garras, cheio de espinhos. Nossa, esse bicho dá medo, hein? Cê é louco, hein? Esse bicho deve ser tão mau quanto o Scorpius Rex. Nossa, que bicho bravo, hein? E ele esqueceu de falar o nome pra mim, mas ele falou quais dinossauros que ele usou pra fazer esse híbrido. E olha, ele juntou um zoológico inteiro, hein? Na fusão ele colocou o Anquilosauro, o Alossauro, o Giganotossauro, a Indominus Rex, o Velociraptor, o Tiranossauro Rex e o Indoraptor. Ele pegou o Jurassic Park inteiro e colocou nesse monstro aí, ó. E esse bicho deve ser bravo, hein? Olha o tamanho da cabeça dele, o tamanho dos dentes, ó. Dá pra ver que o corpo dele é cheio de espinhos. Dá pra ver também que ele tem garras bem grandes, ó. Algumas até comparadas à do Velociraptor, né? Até a garra do Velociraptor que ele teve perto. E o legal é que ele colocou até o peso na cauda, como tem no Anquilosauro, que lembra bastante uma clave, né? Que ele usa pra acertar os seus inimigos. E olha, o corpo dele tá cheio de espinhos. Tem a vela do Espinossauro nas costas, ó. Ficou bem legal. A cabeça gigante, como o do Giganotossauro e do Tiranossauro Rex. Ficou bem da hora, bem criativo pelo Alpha. Muito legal. E agora vamos para o híbrido do Pablo. O híbrido dele se chama Deinorex. E dá pra ver que ele escreveu no canto esquerdo, que é a fusão do Tiranossauro Rex com o Raptor Deinônico. E ficou bem legal. E dá pra ver que ele é cheio de penas, ó. Ele é bem grande, tem uma cauda bem longa. Até, ó, na ponta da cauda é cheio de penas também, ó. Ele fez um pouco do crânio, das garras, ó. Até a articulação do braço ali em forma de osso. E além disso, ele fez até ele atacando, ó. Mostrando a força da mordida do bicho, ó. Ficou bem legal, ó. Muito da hora, Pablo. Até dá pra reparar também que ele tem aquela garra típica do Velociraptor, né. Bem no dedinho ali, ó. Bem legal, Pablo. Ficou bem criativo, ó. E além disso, também dá pra ver que tem um pontinho preto aí, ó. E é um ser humano. Só pra vocês verem o tamanho desse monstro, ó. Ele é maior que um Tiranossauro Rex. Olha, cê é louco. É um híbrido melhor que o outro. Tá muito legal, gente. Muito bom. E agora vamos para o híbrido do João Vitor. E olha que híbrido, hein. O nome do dinossauro dele é Tristeralo Raptor. E é a fusão do Velociraptor com o Triceratops e com o Tiranossauro Rex. E olha que legal que ele fez, hein. Dá pra ver claramente que ele tem o corpo do Tiranossauro Rex, né. As garras aqui não tá dando pra ver a garra do Velociraptor. Mas dá pra notar que os braços deles são mais longos e desenvolvidos como os do Velociraptor. Então dá pra ver claramente que tem os três dinossauros aí. E além disso, o que ficou bem legal e marcou bastante esse dinossauro são os chifres, né. Os três chifres do Triceratops na cabeça. E olha esse bicho tendente, hein. Nossa, deve ter mais dentes do que o Tiranossauro Rex. Olha que monstro, hein. E além disso, tem um carinha ali olhando pra cima como se não fosse nada. Ixi, esse aí logo logo já era, hein. Eu acho que o João Vitor colocou ele ali de lanchinho pra esse monstrão aí. E é mais um gigante, ó. Ele parece que é maior até que o Tiranossauro Rex. E para finalizar o react de hoje, vamos finalizar com o híbrido do Francisco. E olha, o híbrido dele se chama Ultrasauro. E os ingredientes, os dinossauros que ele usou pra fazer essa fusão são o Espinossauro, o Triceratops, o Estegossauro e o Baryonyx, né. Que não dá pra ver que tá escrito ali no cantinho, mas é o Baryonyx. E o legal é que dá pra ver todos os dinossauros nesse desenho, ó. O Espinossauro tem a vela ali nas costas. Tem umas placas pequenas em cima da vela também. Que eu não sei se são as placas ou se são alguns espinhos. Aí temos os três chifres do Triceratops na cabeça. Uma cabeça bem grande e alongada como a do Baryonyx e do Espinossauro também. E além disso, na ponta da cauda dá pra ver que temos os espinhos que o Estegossauro usa para afastar os predadores. E no finalzinho do corpo, dá pra ver que tem algumas placas ali do Estegossauro também. E além disso tudo, ele é cheio de espinhos, que ficou bem legal. E parece que ele tem umas guelras ali no pescoço. Não sei se é apenas algum detalhe, mas parece que ele tem algumas guelras ali no pescoço. E parece que ele tem uma barbichona aí, né. Ficou bem legal. E esses dentes aí, enormes. Nossa, dá até medo, hein. Essa lingona de cobra aí ficou bem da hora. Muito da hora mesmo. Deve ser um dos mais brabos que apareceu aí no React de hoje. E só lembrando que o próximo episódio do React, reagindo aos híbridos dos inscritos, vai acontecer quando esse vídeo chegar a 1.500 views, 100 likes e 100 comentários. Então se você gostou desse vídeo, já vai deixando o like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube quando forem lançados novos vídeos no Dinoloco. E já aproveita para comentar de qual híbrido você mais gostou e de qual híbrido você quer ver aqui no canal. E agora eu vou oferecer mais alguns vídeos para você continuar vendo mais coisas sobre dinossauros. Então é isso, Dinoloco e Dinolocas. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend